Nós estamos agora aqui no centro do mundo. Eu queria dizer isso, mas... Estamos no centro do mundo, mas agora surgiu a oportunidade. O Japa pensou que ia tirar a foto dele. Japa doido. Aqui as máscaras. São máscaras do Carnaval de Veneza. Olha que coisa louca, amigo. Aqui é cheio de lojas. Cheio de lojas desse tipo aqui. Cheio. O mesmo do Carnaval de Veneza é mais famoso do que o Carnaval lá do Rio de Janeiro, mas... Eu fiquei sabendo que tinha o Carnaval de Veneza aqui, né?